Música Salve galera, Douglas Paletti na área com mais vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui a compra dos novos recursos aqui Para quem não sabe galera, agora o jogo disponibilizou a compra da geladeira Eu já tenho a geladeira na base que eu conquistei na temporada, que veio o bar lá e tudo mais E agora liberou aqui a recicladora, mais uma bancada adicional por valor de R$15,59 E o forno de fundição refinado também pelo mesmo valor E cada um deles vai somar 50 pontos, 100 pontos vão somar lá no VIP Beleza? Eu estou aqui no VIP 6, eu parti para o VIP 7 especial Seleção especial do mercado negro, reduz 10% o custo de energia para viajar na desolação VIP 7, no VIP 8, no VIP 9, cadê? Experiência? Acho que é no VIP 9 aqui que começa a velocidade de bancada de reparos, né? Já fica melhor assim aí, beleza galera? Então já considere deixar o likezão aí para fortalecer que isso ajuda demais Eu já vou comprar isso daqui, eu ia esperar para poder ativar o VIP, né galera? Mas como está aqui temporário ou limitado, né? Eu não sei quanto tempo vai durar isso aqui na loja, né galera? Então já vou comprar logo isso aqui, senão eu ia comprar um agora E depois de 7 dias eu comprava outro, tá? Mas eu vou aproveitar aqui, ó Então vamos lá, permite desmontar itens Vai, vamos comprar esse daqui Beleza, então a recicladora aí já foi concluída com sucesso Coisa boa, tá galera? Vamos ver aqui Pronto, ó, ok Permite desmontar Só que uma coisa que eu não entendi Ele dá outra recicladora para a gente? Ou a gente tem que montar? Não, a gente tem que construir outra recicladora, né mano? Ah não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Palma, palma, não priamos cânico Já fala, ah, vou ter que adaptar outra recicladora Tá certo que é fácil, mas eu comprei ela, né doido? Eu acho que não dá também, né? Então vamos colocar a recicladora agora aqui Ó, tá dando um certo lag aqui no mapa Tá, olha aí Olha ele, olha ela Eita, dois Vai ter que ficar assim mesmo, né mano? Do um lado da outra ali, ó Ó, agora sim Duas recicladoras ali, sucesso, tá galera? Deixa eu colocar algum item aqui para reciclar E uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui Que ela vem com o mesmo nível, tá? Deixa eu ver aqui, ó Estou com o level assim, né? Roupas e armas, tem que evoluir esse trem ali, né? E a outra recicladora aqui também Ela já vem nos mesmos atributos Que a sua normal Isso é muito bom, tá galera? Então a gente vai conseguir aqui, ó Olha que legal Eu consigo colocar Uma para desmontar o item ali Consigo deixar duas agora E olha que sucesso Muito bom, né galera? Sucesso Agora vamos fazer aqui O forno de fundição Já deixei até separado aqui para isso, tá galera? Deixa eu cadê aqui o forno de fundição Forno de fundição Beleza, mano Se borra E prontinho Concluindo também, galera Eu gostaria de agradecer Todos aí que apoiam Assistindo a live, tá? Eu estou conquistando essas coisas aqui Graças a todos vocês aí, beleza? Que sempre fortalece Acompanha as lives aí Deixa o likezão no vídeo Tá? Deixa o comentário Isso é muito importante, mano Porque o canal ele cresce Conforme a interação Tem aí, tá, mano Vou mandar o salve para a Karina, mano Nossa, para o Fernando Napoli Cara, vou mandar o salve para a geral Que faz o superchat, tá? Vou mandar o salve aqui Para os membros do canal também, beleza? Deixa eu adicionar agora O próximo forno de fundição Vocês são demais, hein, galera? Obrigado mesmo pelo apoio aí, mano Pode você já deixar o likezão E se está assistindo Se você já está aqui, mano Você já está apoiando o canal Demais, tá? Eita, nós Agora vamos adicionar Deixa eu pegar novos recursos aqui, galera Pera aí E prontinho, galera Já coloquei os itens aí Eita, sucesso demais, hein, mano? Olha aqui, ó Essa daqui agora está produzindo aí As barras de aço, né? E aqui O tijolo Eu ia colocar o titânio aqui Mas eu não sei Eu farmei ontem Vamos lá farmar mais titânio bruto Não encontrei aqui titânio, tá, galera? Eu vou lá atrás agora de titânio lá Agora vamos lá no... Cadê? Vamos lá na área VIP lá Que a gente vai ver as novidades que tem ali, beleza? Vamos lá na área VIP lá Gostaria de deixar também o likezão aí Para proteger isso aí, galera Sucesso! Vamos lá Brum, 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 brum Não, 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 não Então chegamos aqui na área VIP, tá, galera? Ó, entreliberei aqui o VIP 7 Seleção especial do mercado negro Reduzi 10% o custo de energia no mapa, né, galera? E tem uns 7 dias aí Aumentou Agora o VIP de novo, né? É, aqui agora, deixa eu ver A gente consegue estar comprando Essa fileira aqui da parte de baixo Então, ó, vou até comprar já esse C4 aqui Tá, galera? Agora ficou interessante as coisas aqui, ó Agora dá para comprar essas partes de baixo aqui também, né, ó A arma, o sinalizador ficou bem mais legal Porém é um pouco caro essas coisas aqui, tá, velho? Mas interessante que gostaria... Eu queria até... É bom mostrar isso para vocês Deixa eu ver aqui se a gente já liberou mais uma roleta Não, a gente fez ontem essa roleta aqui, né? E aliás, as outras coisas eu já peguei Não mudou nada aqui não, né, galera? Deixa eu ver se já reparou a arma Já está quase uma hora Nem trouxe outra arma aqui Ganhou o C4, né? Beleza, galera? Gostaria de mandar um salve aí para a Geralta, mano Os membros... O parceiro do canal Agradeção para o Bruno aí Dark parceiro, mano, beleza? Os membros Dark Core aí do canal Que é a Adriana A Pandinha Casquinha Grande Freque Karina Punk Guerra Enterro de Anão Bisael Alves Grande Débora Evelyn Jet Aparaquim Olha o Debruno na área, tá, galera? Os últimos que fizeram superchat, hein, mano? Grande Karina Fossis White Rodrigo Karina Gabriel Bucky Grande Ted, né, mano? Ebert Galera que fez aí superchat nas lives Quem fez aí o Pixchat Fernando Napoli Secreto Karina Vince Brigadão mesmo aí pelo apoio de Geralta, galera? Você que está assistindo aí Brigadão pela sua presença A audiência, hein, mano? A gente se vê no próximo vídeo Sucesso, galera Fui! 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 O que é isso?